E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui jogando Egg Wars, galera, fazia um tempo que eu não trazia este incrível minigame para o canal E bom galera, estou aqui no Egg Wars, no servidor do Kubicraft, e bom, estamos aqui utilizando a 1.9, ou seja, o PVP vai ser diferente, vai ter aquelas coisas novas Então galera, não se preocupem, porque aqui o cara é bala, beleza? 8.5, quanto que dá isso aqui? 5.5, vixi Eu acho que eu vou pegar o machadão galera, eu acho que eu vou pegar o machadão, porque eu acredito Eu, é, eu vou pegar o outro machadão, por que que eu, por que que eu sou besta galera? Por que que eu não vi que tinha o outro, eu gastei quase todo meu dinheiro no negócio Mas calma aí, beleza? Pra quem não conhece galera, o Egg Wars é um minigame no estilo Sky Wars, só que os recursos são spawnados nesses spawners, vamos dizer assim E aqui a gente vai pegando cada vez mais recursos, vai aumentando o level dos geradores Beleza, vamos aqui pegar, papapam, 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 aqui, tá beleza? A gente já está equipado com o básico, e qual o nosso objetivo? O nosso objetivo é defender o nosso ovo aqui no meio, porque se alguém vier e quebrar ele, eu perco Por que? Se eu morrer, eu volto a vida, porque eu tenho o ovo E se quebrarem o ovo, eu não volto a vida quando eu morrer Sendo assim, eu morro para sempre, e isso não é legal, isso não é bom, isso faz, machuca as pessoas Por isso é bom a gente dar uma protegidinha bem basicona aqui no ovo Só, bem básico, algo só pra durar alguns segundinhos a mais ou a menos Beleza, se não me engano o arco é só com diamante, tá? Que pena, porque eu queria utilizar um arco só pra, pelo menos, atacar alguém Ahn... 10... tá, beleza Vamos invadir algumas pessoinhas aqui, beleza? Pega aqui um pouquinho de carne, ótimo Baú, se não me engano, eu não consigo pegar, certo? Baú eu consigo pegar, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um baúzinho básico só pra... Eu não posso colocar aqui, beleza, aqui Só pra guardar algumas coisinhas Vai que, né? Nunca se sabe se vai ter alguma emergência Beleza, o que eu vou tentar fazer é invadir aquela ilha ali do lado, já que o cara saiu Ah, eu preciso de uma picareta, esqueci, 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 esqueci Beleza, picareta, mas básico é só um Beleza, eu vou... Alguém caiu aqui ou foi impressão minha? Nossa, eu jurei que eu escutei barulho de alguém cair Tem alguém aqui, tem alguém aqui, eu falei, eu falei, beleza Pá Pá Ai meu Deus, ai, ai, ô, 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 ô Que que é isso? Por que que eu não tô tomando dano? Por que que eu não tô tomando dano? Eu não sei por que que eu não tô tomando dano Beleza, 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 beleza Já que eu não tô tomando dano, o que que eu faço? Eu derrubo esse safado Eu derrubo esse safado, vem cá, seu safado, vem cá Vem cá Ó, pumba Pumba Nossa, calma, calma, calma Ué, eu tô tomando pouco dano? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Vai, 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 vai Você vai pra vala, você vai pra vala Beleza, calma, 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 calma Eu quero que você caia, amigo Eu quero que você caia Eu quero que você caia Eu tô no buraco, eu tô no buraco Mas você vai cair Que que tá acontecendo, galera? Esse, esse PVP tá muito estranho Eu matei, eu matei Beleza, eu não entendi Foi a nada Que que aconteceu aqui? Que que aconteceu, galera? Beleza, eu vou tentar invadir esse cara aqui do lado Vamos lá Eu, eu não entendi Eu não sei por que Se eu tomei pouco dano Porque eu tava na minha, na minha ilha Ou se Sei lá Calma, 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 calma A gente chega aqui atrás Vem aqui, ó, na surdina Passou por aqui Quebrei o ovo do cara Ótimo O ovo do cara está quebrado Agora ele não pode mais voltar à vida Se ele morrer Mas Beleza, vamos aproveitar Vamos pra outra ilha aqui do lado O que eu vou fazer é pegar essas ilhas Bem nas laterais E tomar cuidado Pra nossa ilha não ser eliminada Porque Se a gente perder O nosso ovo, galera Vai ser ruim Vai ser ruim Porque a gente não vai ter pra onde Pra onde ir Beleza Quebrei mais um Ótimo Eu tô quebrando de geral, galera De geral Deixou Deixou livre Eu quebro Deixou livre Deixou uma Uma abertura Beleza Tá, o meu é um dos poucos Que ainda está Vivo, galera Eu acho que É meio bom Eu voltar pra casa Tem um cara ali O que a gente faz? A gente quebra o ovo E O cara Saiu da partida Que doido Beleza Vou voltar pra minha terra Galera Porque O meu É o verde E é O segundo Que tá vivo Só tá vivo O meu E de mais um cara Então é bom A gente tomar cuidado Com o nosso ovo Porque eu acho que Aquele cara ali Tá tentando vir Pra nossa ilha Certo? Ah, não Eles tão brigando Beleza Ótimo Podem brigar Entre si Eu vou deixar vocês brigarem Eu deixo Eu deixo Eu deixo vocês à vontade Beleza Pegar a espadinha Pra atacar mais rápido Aqui Quanto que é? É dez Beleza Tá Aquele cara É o que tá vivo também Os que tão vivos É o meu E o dele É quanto A obsidian Quanto que é a obsidian É três Uma obsidian Então eu vou precisar De uma aqui Uma aqui Uma aqui Pam, pam E uma em cima Correto? Correto Beleza Pega aqui Vai dar pra fazer mais uma A gente faz Invade o cara Porque galera Pra ter obsidian Já é Uma coisa a mais Que O pessoal não corre Muito atrás Eu não posso Aqui Eu não posso Eu não posso Beleza Aqui Fechou Faz obsidian Ótimo Porque eu preciso Ah, aquele cara Ele colocou obsidian Também Ele também colocou Então É uma coisa a se pensar A gente precisa De cinco Tá A gente tem cinco Ótimo Beleza Temos cinco Agora O que que a gente faz? A gente vem bem aqui atrás Onde ele não consegue Nos ver E fazemos isso daqui Ó Ele não tá vendo A gente faz uma ilha Escondida Pra base dele Sem que ele veja Porque galera Se ele ver A gente Ferrou O balaio Do seu Zé Beleza Calma Calma Tá Quebra aqui Quebra aqui Ó Ele não tá vendo Ele não tá vendo Beleza 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 Eu matei o cara Ótimo O meu É o único Que está vivo O único Que está Sobrevivendo Conseguimos Matamos Eu fiquei com medo? Fiquei um pouco Fiquei Eu fiquei Medo dele virar um Hadouken Na minha cara E eu E eu caí Beleza Temos que achar mais pessoinhas Pessoinhas Tem uma pessoinha ali Vamos para aquela pessoinha Vamos visitar pessoinhas Visitando pessoinhas Conhecemos Novos amigos Aquele cara pelo jeito Ele tem diamante Então o que a gente faz? A gente faz A famosa Escada Escada não Ponte por trás A ponte por trás É uma ponte Que se o cara subir Aquela escadinha dele E olhar pra fora Ele vai ver Nossa Não tem ninguém aqui Mas ele pode escutar o barulho Mas esse não é o problema Porque ele Tá ali Calma Eu preciso ver Que item ele tem Ótimo Beleza Eu vou tentar atacar ele O meu objetivo É atacar ele É atacar ele pra fora Atacar ele pra fora Atacar ele pra fora Beleza Caiu Morreu Ótimo Morreu Die Is dead Beleza Ele tinha diamantes Olha só Que bonito Vamos analisar aqui Quanto que é uma armadura De diamante São cinco cada uma Eu não tenho nada Eu não tenho nem Nem o de O de chain Que é ouro Imagina o de diamante Beleza Pega aqui um pouquinho Vem pra cá Eu vou fazer o que Galera Calma Vem aqui que já Já vai vir mais um Aqui daqui a pouco Beleza Pronto O que que a gente faz A gente pega um peitoral E uma calça De diamante Peitoral Calça E equipa Os dois Equipa Ambos Beleza Eu tô dando uma olhada Pelo nome Onde que tem gente Ótimo Vem pra cá Você equipa mais Quanto que é espada De diamante A espada é uma coisa Boa também pra gente É doze E vinte Tá Eu acho que Eu não sei se eu pego O arco Ou se eu pego Uma espada Mas eu acho que Eu vou pegar a espada Galera Pega aqui É doze e vinte A gente já tá com quase A quantia certa Enquanto isso A gente pega Os outros itens De De chain Que é capacete E bota Que não é algo Tanto assim Que a gente precisa Mas que se vier É bom A gente também precisa De mais carne Ótimo Mais um 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 Beleza Aqui Vem Isso Diamante Beleza Tá Tá quase feito Galera Tá quase feito Falta pouco Beleza Agora pegou A Botinha Pegou a botinha E vamos A Luta Deixa eu só pegar Mais um pouquinho De comida Aqui Vem pra cá Pega mais comida Aí vem pra cá Pega mais Broco Ótimo Pegamos broco Tem um cara lá no meio A gente vai até ele Do jeito Eu não posso construir Aqui A gente vai do jeito Eu não posso construir Aqui A gente vai do jeito Eu não posso A gente sobe Pela escada Que tá bem aqui Na lateral Subindo pela escada A gente vai pra cima Do cara O nosso ovo Ainda está Intacto Que bom né Beleza Tem um cara Ali Eu vou tentar pegar ele Eu espero que ele Não tenha arco Eu espero Muito bem que ele Não tenha arco Eu vou Eu quero tentar pegar ele Desprevenido Em algum momento Que ele for Ah tá Que susto Eu pensei que Tinha quebrado o ovo Eu quero pegar ele Em algum momento Desprevenido De inteligência Ah tá Ele tá Ele tá aqui embaixo Papapá Eu quero pegar ele No momento Que ele estiver Paradinho Fazendo alguma troca Alguma coisa Beleza Beleza Derrubamos 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 Eu não vou pra cima Galera Porque ele tem Ele tem itens E itens Fazem bem A ele Vem pra cá E outro Que se eu fosse Pular pra cima dele Não ia dar muito certo Beleza O cara tá ali Como é que Um bife Tá caindo trovão Aqui do lado de casa Calma Estou em momento crítico Estou em momento crítico Se ele tentar subir Eu derrubo ele Opa Ó Ó Ó Ó Obrigado pela flecha Obrigado Mais uma Opa Muito obrigado Volte sempre Volte Ó Ó Ó Ó Ó Volte sempre Volte sempre Eu vou atacar flecha Pra ele Então amigo Mais três flechas Aí pra você Meu objetivo Derrubar ele Meu objetivo Derrubar ele Não Não Eu pensei que ele ia cair Eu pensei que ele ia cair Beleza Vai 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 Beleza Derrubei Derrubei Ótimo Derrubei Falta só mais um Falta só mais um Cadê Esse Serelepe Tem que ter um nome em cada ilha Um nome Um nome Calma Um nome Um nome Um nome Vamos mais pra lá Pra ver os nomes Uh Um nome Um nome Meu Onde que esse cara tá Onde que esse cara tá Onde que esse cara tá Cadê Ué Aonde que ele tá Beleza galera Achei onde ele tá Ele tá bem pra cá Ele tá nessa ilha aqui Ó O nomezinho dele lá embaixo Ele apertou shift Ele achou que eu não vi Oh Calma 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 amigão Calma amigão O meu objetivo É te tacar É te tacar pra fora Licença Com licença Com licença Beleza 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 Vamos amigo Vamos amigo Vamos amigo Calma Calma Vou até comer um pão aqui Não Você não vai conseguir Me matar Não Vai Conseguir Eu Vou Matar Você Com O poder Do PVP Pá 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 Eu matei Eu Venci Galera Boa Olha aí Vocês que falam mal do PVP da 1.9 Só tacar o cara pra fora É isso galera Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Seu favorito E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau